Salve galera do Superaprova, professor Betão para mais uma aula teórica. Nosso assunto agora é o estudo das funções, assunto muito importante, cobrado em todos os vestibulares, cobrado muito no Enem, um assunto que se bem entendido desde o início, te conduzirá a bons resultados, ok? Então vamos à parte teórica, vamos lá. Então, função, nesta aula nós veremos os seguintes assuntos então. O conceito de função, o estudo do gráfico de uma função e a composição de funções. A composição de funções ainda não é muito exigida, mas a gente vai fazer um pequeno, um breve estudo para que pelo menos vocês sejam contemplados nos vestibulares onde isso ocorrer, ok? Muito bem. Então vamos a uma pequena teorização. A noção intuitiva então de função. Algumas situações apenas para você reconhecer, né? O que é função, essa dependência que a gente fala entre grandezas, essa dependência entre variáveis. Então tipo, olha, João vai escolher um plano de saúde entre duas opções A e B. Veja as condições então dos planos. Olha, no plano A, cobra um valor fixo mensal de R$ 140,00 e mais R$ 20,00 por consulta num certo período. Então um valor fixo de R$ 140,00 mais R$ 20,00 por cada consulta. Veja que você poderia estar estabelecendo então uma lei matemática, né? R$ 140,00 mais R$ 20,00 vezes X, por exemplo, que é o número de consultas realizadas. Já o plano B cobra um valor mensal de R$ 110,00, então ele cobra um valor fixo mensal menor, só que ele aumenta pelo número de consultas. Então o que você tem que olhar é que plano que é mais vantajoso para você, tá vendo? Então isso é função. Ela vai te mostrar a dependência que nós estabelecemos entre o valor a ser pago e o número de consultas realizadas. Então a gente pode chamar de P o valor a ser pago e X o número de consultas, certinho? Depois então, olha, dependendo da necessidade, João fará 5, 6 ou 7 consultas. Qual o plano mais econômico para ele em cada situação? Então você tem que montar as leis matemáticas referentes então a cada um desses valores, tá certo? Chamando de P o valor a ser pago, chamando de X então o número de consultas a serem realizadas. Então isso é que é função. Ela mostra a dependência entre as grandezas. No caso, o valor a ser pago e o número de consultas a serem realizadas. Tudo bem? Ok? Muito bem. Na situação 2, olha, a tabela a seguir relaciona a medida do lado de um terreno, quadrado, L, em metros e o seu perímetro. Nós sabemos que o perímetro de um quadrado, evidentemente, depende da medida do lado do quadrado. É claro, das dimensões desse lado, ok? Então, dependência. Isso é que é então a nossa função. Então, perfeito? Então nós temos lá, a medida do quadrado, se ela for 1, o perímetro é 4. Se a medida do lado do quadrado for 2, o perímetro é 8 e assim por diante. E se a medida do lado for L, como a gente está vendo aqui? Não é isso? Se a medida do lado do quadrado for L, então, olha lá. Observe que o perímetro do quadrado, então, é dado em função da medida do seu lado. Isto é, o perímetro depende da medida do lado. A cada valor dado para a medida do lado, corresponde um único valor para o perímetro. Então, o perímetro é 4 vezes a medida do lado. Então, para um quadrado de medida L, o seu perímetro vai ser dado por 4 vezes L. Na notação de função, nós poderíamos escrever que P de L, olha lá, igual a 4 vezes L. Ou seja, função nada mais é do que uma lei matemática que mostra dependência entre grandezas. Está certo? Ok? Muito bem. Então, olha lá. Vamos apagar, né? Acabei escrevendo aqui em cima. Beleza, olha. Como o perímetro, então, depende da medida do lado, ele é a variável dependente. Observe. Então, a variável que aparece no primeiro membro é a variável chamada de dependente. O perímetro depende do lado e não o contrário, né? E a medida do lado, então, é chamada de variável independente. Ok? Muito bem. Bom, na situação 3, olha, o diagrama a seguir considera, então, a quantidade de litros de gasolina e os seus respectivos preços a pagar em um posto de combustível na cidade de São Paulo. Então, se a quantidade de litros for igual a 1, o preço a pagar 3,37. Se for em 2, 6,74. Ou seja, assim por diante. Tudo bem? De tal forma que se o preço, se a quantidade de litros for x, o preço a pagar vai ser 3,37x. Ok? Ou seja, o preço a pagar, então, é dado em função da quantidade de litros que se coloca no tanque. Ou seja, o preço depende do número de litros comprados. Certinho? De tal forma que o preço a pagar vai ser 3,37x o número de litros x comprados. Tudo bem? Então, 3,37x, na verdade, é a lei da função ou fórmula matemática da função. Perfeito? Muito bem. Definição e notação. Então, dados dois conjuntos A e B, uma função de A em B é uma relação que indica como associar cada elemento x do conjunto A a um único elemento y do conjunto B. Correto? Isso é importantíssimo no estudo de função. A cada elemento x do conjunto A, que é chamado de conjunto de partida ou domínio da função, ele é associado a um único elemento y desse nosso conjunto B, chamado de contradomínio da função. Então, essa associação deve ser única. A cada elemento do conjunto x, nós devemos associar um único elemento do conjunto B, chamado de contradomínio. Quem faz essa associação entre essas variáveis ou entre essas grandezas é a lei matemática, é a função que associa esses números. Perfeito? Tudo bem? Muito bom. Então, usamos a seguinte notação. Repare. Olha lá. Conjunto A, conjunto B, os elementos, então, que pertencem ao conjunto A, chamado de conjunto de partida ou domínio, se associam aos elementos que estão em B, através da lei matemática, através, então, da função. E essa associação, então, deve ser única. Se o elemento é x, através da lei matemática, ele se transforma num f de x, também chamado de y. Perfeito? Então, a gente fica muito nessa de f de x, y, é a mesma coisa. Então, a função é associar elementos que estão no conjunto A com elementos que estão em B. A cada x de A, então, corresponde um único f de x de B levado pela função f. Não se esqueçam. Tudo bem? Uma forma prática, então, de interpretar uma função é considerá-la como uma máquina, onde os números que entram nessa máquina são processados ou calculados. Os números que saem da máquina são dados em função dos números que entram na máquina. Observe a seguir, então, uma máquina de dobrar números. Se o número que entra é 1, sai 2. Se o número que entra 2, sai 4 e assim por diante. Se o número que entra é x, o que sai é 2x. Então, isso é que faz a nossa função. Ela transforma o elemento x num elemento y ou f de x, através da lei matemática, que é a função. Então, representando o número de saída y e o número de entrada x, a lei matemática, nesse caso, ela é dada, então, por y igual a 2x, que é a fórmula matemática da função. Isso pode ser escrito também como f de x. Então, f de x e y, moçada, a mesma coisa. y igual a 2x ou f de x igual a 2x, a mesma coisa. Perfeito? Bom, em relação ao gráfico, então, de uma função, que é algo também muito importante. Olha, o gráfico de uma função é o conjunto de pares ordenados x, y. Por isso é que na aula, resolvendo um sisteminha, nós falamos que a solução do sistema é um par ordenado x, y que pode ser colocado num gráfico e ser montado, o gráfico relativo àquela solução. Então, o gráfico de uma função é o conjunto de pares ordenados x, y, que tenham x pertencente ao domínio da função, e y seja igual a f de x. Está vendo, então, como o nosso x é o elemento de entrada, pertencente ao domínio da função. Como reconhecer, então? Para saber se um gráfico representa uma função, é preciso verificar se cada elemento do domínio existe, para cada elemento do domínio, existe apenas um correspondente lá no contradomínio, como a gente falou. Geometricamente, significa que qualquer reta perpendicular ao eixo x, deve interceptar o gráfico em um único ponto. Isso já falando em termos gráficos, está certo? Eu quero reconhecer se um determinado gráfico representa ou é gráfico relativo a uma determinada função, porque para ser função, precisa acontecer isso. A cada elemento do domínio, nós devemos ter apenas um elemento lá no contradomínio, que é o nosso y, está certo? Existem vários e vários gráficos, moçada, mas apenas alguns são gráficos relativos ao que nós chamamos de função. Isso esteja bem entendido, então, ok? Bem, observe, esse é um gráfico de função, por quê? Para cada valor do domínio x, olha, nós temos um único correspondente y, está certo? O que você tem que notar é que um gráfico é composto de pontos, e se é um ponto, ele tem que ter uma abcissa e uma ordenada. Todo ponto, vamos chamar de p, ele tem a sua abcissa e a sua ordenada. Então, nada mais natural do que nós chamarmos a abcissa de x e a ordenada de y, e o nosso plano cartesiano ser justamente um xy. Qualquer ponto que você tomar, observe bem, para cada ponto existe um x correspondente e um y correspondente. Ou seja, cada elemento do domínio possui o seu respectivo lá no contradomínio, e não mais do que um, senão ele deixa de ser função. Perfeito? Tudo bem? Muito bom. Qualquer reta, então, perpendicular, olha como a gente identifica o gráfico de uma função, isso é importante para você. Qualquer reta perpendicular ao eixo x, intercepta o gráfico em um único ponto. Portanto, o gráfico representa uma função de x em y, ok? Beleza? Muito bom. Bem, observe que o próximo gráfico que nós temos aqui não representa ou não é representativo de uma função. Por quê? Se eu tomar um ponto, por exemplo, aqui, olha, e aqui, esses dois elementos aqui, olha, repare, é um único elemento do domínio, e ele vai ter duas imagens. Então, o que está acontecendo, na verdade, olha, é um único elemento do domínio tendo duas imagens, e isso não pode ocorrer, está certo? Então, veja, na prática, se você traçar, então, uma reta perpendicular ao eixo y e interceptar o gráfico em mais de um ponto, esse gráfico não é gráfico de função, ok? Perfeito? Muito bem. Aqui também nós não temos o gráfico de uma função. Por quê? Se eu tomar esse ponto e esse, olha aqui, repare, a abscissa é a mesma, mas nós temos duas ordenadas, tá? Então, olha lá, existem retas perpendiculares que interceptam o gráfico em mais de um ponto, portanto, o gráfico não é de uma função, ok? Muito bem. Domínio e imagem. Quando nós falamos em domínio, nós lembramos de x. Quando nós falamos em imagem, nós estamos falando em y, ou f de x. Como é que nós conseguimos o y? Aplicando a lei matemática, a função, em x, para obter o parzinho, nada mais isso, pessoal. Tá? Ok? Então, domínio e imagem a partir do gráfico. Veja que o domínio de uma função nada mais é do que a projeção dos pontos do gráfico sobre o eixo x. Então, tá aqui o domínio da função. Ele vai de a até b. E o conjunto imagem dessa função vai de f de a até f de b. Ok? Tudo bem? Certinho? Muito bom. Olha lá. Domínio da função, valores de x entre a e b. Olha a representação que nós podemos ter através de intervalo de a até b, ou através dos colchetes fechado em a, fechado em b, como a gente já viu em outras oportunidades. Tá certo? Quando o colchete está virado para um número, fechado. Fechado em a, fechado em b, ou entre a e b. Perfeito? Beleza? E o conjunto imagem y vai de f de a até f de b, ou entre colchetes, então, de f de a até f de b. Perfeito? Bom, uma função é crescente se aumentarmos o valor de x, o valor de y, que é a imagem dele, também aumentar. E uma função é decrescente se você aumentar o valor de x e o valor de y, que é a imagem dele, diminuir. Tudo bem? Crescente e decrescente. Ok? Então, verifique, uma função f de x, olha lá, é crescente para x entre 1 e 3, decrescente para x entre 3 e 4, e é constante para x maior ou igual a 4. O gráfico que mais adequadamente representa essa função é, verifique aí então, olha lá, precisamos então verificar qual dos gráficos aí representa essa função, que é crescente de 1 até 3, cresce de 1 até 3, ela decresce de 3 até 4, depois ela é constante acima de 4, certo? Então, ela é crescente de 1 até 3, repare, beleza? Ela é decrescente de 3 até 4 e depois ela é constante acima de 4, perfeito? Então, crescente, depois decrescente, depois constante, perfeito? Tudo bem? Joia! Observe o gráfico de uma função real definida no intervalo de menos 5 até 6. Olha, a função definida então de menos 5 até 6, correto? Beleza! Essa função é crescente onde? Então, olha, observa onde ela é decrescente. Ela é decrescente, repare, de menos 3 até 0, observe aqui, de menos 3 até 0, ela decresce, observe. Depois, de 5 até 6, ela também decresce. Então, a letra D representa uma função decrescente de menos 3 até 0, depois de 5 até 6. Perfeito? Tudo bem? Ok? Um reforçozinho da teoria, bem rapidinho aqui, é a composição de funções. Dada as duas funções f e g, a função composta de g com f, denotada g bola f, olha aqui, uma anotação um pouco diferente, é a composição. Ela é aplicada do valor de f de x na variável x de g de x. Então, definida por, olha como a gente escreve então, g bola f de x, g de f de x. É a função g, só que não mais aplicada em x, mas na função f de x. Tudo bem? Então, o domínio de g bola f é o conjunto de todos os pontos x no domínio de f, tais que f de x está no domínio de g de x, ok? Ou da função g, correto? Então, um exemplozinho bem rápido para a gente finalizar aqui, olha aqui. Nós temos f de x igual a x mais 3 e g de x igual a x ao quadrado menos 5. E a gente quer g bola f ou g de f de x e f bola g ou f de g de x. Observe que é bem tranquilo, olha, por quê? O g bola f de x, que é g de f de x, é a função g aplicada em f de x. O que a gente fala? Olha, se g de x é x ao quadrado menos 5, g de f de x é f de x ao quadrado menos 5. Basta que você tenha isso em mente. Olha lá, está certo? Se g de x é x ao quadrado menos 5, g de f de x é f de x ao quadrado menos 5. Olha, mas quem é f de x? É x mais 3. Portanto, x mais 3 ao quadrado menos 5, que dá x ao quadrado mais 6x mais 4. Observe. Tranquilo, né? E a mesma coisa acontecendo com f de g de x, certo? Se f de x é x mais 3, f de g de x é g de x mais 3. Isso. g de x é x ao quadrado menos 5 mais 3, x ao quadrado menos 2. Ok? Então, só para você ter ideia do que nós estamos querendo dizer aí para vocês. Ok? Aproveitem essa teoria, dê uma revisada, olhem os nossos exercícios resolvidos, de olho na teoria de função, que é muito importante. Até os nossos exercícios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho